Todas as pessoas que estão trabalhando com o CBN nesse momento têm que estar presos. Todos. Seja bem-vindo à Epandi TV. Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal. Petroipa, qual é a tua opinião com relação a isso? Tá ligado, tá ligado. Respeito o Cota-se bem, mas na minha humilde opinião, eu acho que foi uma atitude muito errada do CBN regressar. É a minha opinião. Do C.B. regressar, eu acho que deveria imprimar pela questão da saúde dele. E penso eu que o C.B. está a ser usado nas mesmas pessoas, se calhar para engariar em fundo para os seus próprios benefícios. E na condição que o C.B. está, eu não acho que é certo ele continuar a cantar. Eu acho que primeiro como fãs, admiradores e seguidores que têm, deveríamos sentir que aquela pessoa que nós olhamos como espelho está bem. E é notável ainda o estado de saúde do C.B. é algo que não se esconde. Qualquer pessoa que consegue se interagir com ele, consegue logo perceber que não está bem. Se não está bem, então não pode fazer. Eu acho que o mais certo seria primar pela questão da saúde. Mas vocês já chegaram a ter ouvido uma das suas novas músicas? Já, já, já. Já, e como é que ele pronunciou mesmo bem? Conseguiu cantar ficha? Vá pá, há uma dificuldade a pronunciar, né? A cantar, mas você faz um esforço. Temos um mentor dele, que é o D.P. Johnny, também esteve, assim, já direito conosco. Então, estávamos a saber mais um pouco do qual está se bem. Ok. Sim, sim. Eu digo, eu tenho dito sempre, quando a gente parar de ter medo, vamos conseguir dar passos maiores para as nossas coisas. Muitas das vezes a gente acaba por ter medo de falar aquilo que é verdade. Todas as pessoas que estão a trabalhar com o C.B. nesse momento, tinham que estar presos. Todos. Sim. Tinham que estar presos. Porque, pelo fato de ser mesmo o C.B. é inadmissível, o C.B. que é o rei, estaria a lhe mostrar no estado que ele está. Agora, quem garante, a filha dele reclama de situações vividas com o pai. As pessoas que estão lá a trabalhar, que não são parte da família, se aproveitam disso tudo. Agora, quem garante que o C.B. está a ter lucro de tudo isso que está a fazer nesse preciso momento?